Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Que menina linda! Dá bom dia aqui pro pessoal, filha! Olha aqui! Você tá brincando aí, tá? Ai, ai! Dá bom dia! Dá bom dia, Cissa! Bom dia, meus queridos! Tudo bom? Meus amores, hoje é domingo, vou começar esse daily vlog aqui pra vocês. Ontem a gente não gravou o daily vlog pra vocês, porque a gente tirou o sábado inteiro pra gente tirar fotos pro Instagram. Se você não segue a gente ainda no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você tá seguindo a gente, pra você estar acompanhando o nosso dia a dia. A gente tirou muitas fotos legais ontem, a gente vai postar a semana inteira lá no Instagram. Então corre seguir a gente lá. E hoje, meus amores, eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes do nosso balcão da cozinha que a gente ainda não mostrou. E vocês ficaram muito curiosos pra saber. Só que assim, eu vou mostrar todos os detalhes e também vou mostrar algumas coisas que ainda faltam pra fazer. Porque ele não tá 100% pronto ainda. E o Reginaldo já tá aqui, ó, me ajudando lavando a louça. Bom dia, meus amores! Um ótimo domingo pra cada um de vocês! Tá adiantando aí pra mim, amor? Olha o tanto de louça que o Reginaldo já lavou! Eu já quero ver o que vai ter de almoço, viu, Ana? Vai ter uma receita muito deliciosa e o pessoal tudo vai amar. Mas agora então eu vou mostrar, ó, com todos os detalhes do nosso balcão. Falta algumas coisinhas pra fazer e eu vou mostrar pra vocês também. Olha só como que ficou o nosso balcão da cozinha, gente. Eu adorei mesmo o projeto que a gente fez aqui, do jeito que a gente sempre quis. Mas, como nada é perfeito, eu vou mostrar pra vocês as coisas que ainda faltam pra fazer aqui na pedra, né? Porque tem muitos detalhes ainda que faltam pra fazer. Primeira coisa, gente, que eu quero falar pra vocês é esse acabamento que tem que vir aqui na parede, que se chama aqui o rodapé aqui. Esse acabamento é igual aquele ali, ó, da pia, tá vendo, ó, que fica na parede? Vai ser colocado aqui também. Só que vai ser mais alto, então ele vai vir até nessa parte aqui, ó, do papel de parede, ó. Até nessa linha daqui vai vir a nossa pedra. Pra quê, gente? Eles vão ter que passar uma massa aqui, ó. Eles vão passar uma massa aqui e vão colocar a pedra. E aí vai ter que fazer um acabamento também pra colocar aqui, ó, essa parte da tomada, esse interruptor aqui, dentro da nossa pedra. Pra ficar aquele acabamento bem bonito, vai ficar bem legal. E aí, outra coisa que falta também é aqui no rodapé de baixo, olha só como que ficou. Eu havia dito pra vocês que a gente iria colocar esse rodapé aqui embaixo. E aí ficou aqui, ó, primeiro detalhe. Aqui nessa parte, ó, ficou esse espaço aqui. Que ele tem que fazer todo um acabamento com massa pra ficar bem bonitinho, ficar todo tampadinho na parte de baixo também. E aí, gente, ali no cantinho também, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem, tá vendo? Lá naquele cantinho também falta um acabamento com massa, porque acabou ficando um buraquinho lá e ele tem que fazer, tem que tampar, deixar tudo bonitinho com massa. E aí, do outro lado, é a mesma coisa, gente. Do outro lado aqui, também tem que fazer um acabamento com massa pra tampar todos os buraquinhos. Mas o nosso balcão em si, gente, eu tô apaixonada. Eu adorei mesmo todo o projeto que a gente desenhou da nossa cozinha. Agora, uma coisa que tá me incomodando muito, gente, é a questão que eles não poliram a minha pedra, gente, ó. Dá pra vocês verem nitidamente todas as manchas que tem aqui na nossa pedra de granito. Olha só o jeito que fica. Quando eles forem vir fazer esses acabamentos que faltam, eles vão ter que polir toda essa pedra pra deixar, gente, ela brilhando que nem a pedra da pia, ó. Como vocês podem ver, olha a diferença da pedra da pia pra essa pedra, entendeu? Aquela lá, ela foi polida antes de vir aqui em casa. Então, ela tá toda brilhando até hoje, gente. Ela tá suja, ó. Como vocês podem ver, ela tá com osso, ela tá suja, mas ela tá brilhando. Agora, essa daqui, olha só o jeito que tá. Olha só, gente, as manchas dela. Isso aqui tá me incomodando muito, ó. Incomodando muito. Então, é uma das coisas que vai ter que fazer ainda. E tomara que fique bem feito, porque é uma das coisas que eu acho que mais incomoda, gente, como mulher, como dona de casa. É uma mancha numa coisa que você quer que fique limpa, que você quer que fique brilhando, olha só. E não sai, gente, ó. Então, só vai sair quando eu expulir, né? Deixar brilhando. Deixar brilhando. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então está de boa aqui essa parte do espaço. E aí aqui desse outro lado, gente, também... Lembra que eu não tinha comentado com vocês sobre esse espaço aqui embaixo, ó? Que é embaixo da pedra? É justamente pra isso, pra gente poder colocar a banqueta, ó. Vamos supor que essa cadeira é a banqueta, ó. Tá vendo? Quando tiver a banqueta, a banqueta ela vai entrar, tá vendo, ó? Ela vai ficar certinha aqui, ó, debaixo da pele. E aí quando a gente sentar também, a gente vai ficar com as pernas por dentro aqui, ó. E vai ficar bem legal, vai ficar certinho, bem confortável pra gente sentar aqui. Olha só como ficou linda a nossa cozinha. Agora então, eu vou começar a fazer o almoço. E hoje eu vou fazer uma super receita pra eu ensinar pra vocês, que é do bife a rolê, meus amores. Faz muito tempo que eu não faço essa receita e eu também nunca fiz aqui no canal. Então eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receita. E eu também tenho que cozinhar um feijão, vou fazer um arroz novo. Então eu vou ensinar pra vocês o bife a rolê e vou mostrar também o que eu vou fazer de almoço. Primeiro agora então eu vou posicionar aqui todos os ingredientes pra eu poder mostrar pra vocês, passo a passo, como que você vai conseguir fazer esse bife a rolê aí na sua casa. Então pra você fazer esse bife, eu já coloquei aqui todos os ingredientes, ó. Aproxima aí, eu vou mostrar direitinho o que o pessoal vai precisar. Primeiro, gente, aqui nesse prato eu coloquei todos os ingredientes básicos. Que você vai usar o quê? Bacon, cenoura, pimentão e tomate, gente, ó. Olha o jeito que eu cortei. Eu cortei ele assim, ó, encompridinho pra ficar direitinho na hora que você for enrolar. O bacon também eu cortei grande, ó. Aqui é pra ficar certinho também pré-enrolar. Esse outro prato aqui eu coloquei três alho e uma cebola inteira picada. Que você não vai usar agora, você vai usar depois na panela de pressão. Então por isso que eu deixei ele aqui de ladinho. Aqui, gente, tá o bife. Só uma coisa que eu quero falar pra vocês. Vocês deixem esse bife temperado de um dia pro outro. Que é pra pegar bem tempero, pra ficar bem gostosinho. Eu temperei ele, gente, com sal, com minho, cebolinha. Tem vários temperinhos aqui que eu gosto de usar. Orégano. Então tá desde ontem o tempero pra ficar bem gostoso. E aí, aqui tá o primeiro exemplo que eu fiz pra mostrar pra vocês como que vai ficar esse bife, gente. E aí, pra você aprender... Ah, já esqueci. Uma coisa que você não pode já esquecer, gente. É os palitos. Vai ser o palito que você vai fechar aqui no nosso bife, pra você deixar ele cozinhado. Então o primeiro passo básico, você vai pegar aqui o bife. Vou colocar aqui o bife. Eu deixei todos eles, gente, do mesmo tamanho, mais ou menos aqui, ó. Que é um tamanho grande, ó. Pra você conseguir trabalhar nele. Aí você vai colocar um pedaço de bacon, certo? Vou colocar daqui um pedaço de bacon. Eu vou colocar duas cenouras. Tá? Aí eu vou colocar um pimentão. E um tomate. Olha só. Como ficou todos grandes, ó. Pra ficar proporcional ao bife. Aí eu vou pegar aqui, ó. Eu vou enrolar ele, gente, dando aquela apertadinha, ó. Tá vendo? Que é pra segurar bem todos os ingredientes que você colocou aqui dentro. Aí eu fechei assim. Aí eu venho aqui com o palito. Vamos fechar ele, ó. Você pode usar, gente, bastante palito pra segurar ele enquanto ele for cozinhar. Porque aí depois você pode tirar na hora de servir, se você quiser. Se você for receber visita na sua casa. É claro que é legal você tirar o palito. Você que sabe, ó. Olha só. E aí você vê. Ele ficou bem firme, ó. Tá bem gordinho. Você pode colocar aqui. E aí você vai repetir o processo em todos os bifes que você for fazer na sua casa. Eu não vou conseguir fazer muito. Porque a minha panela é pequena. Não vai caber tantos bifes. Mas eu vou fazer o suficiente pra todo mundo aqui em casa. E aí você vai, ó. I've got this feeling. É uma dica muito legal, gente, né? Que eu tenho certeza que na sua casa também vai sobrar uma cenoura que você acabou descascando e sobrou. E o tomate também. O que você faz? Você pica eles todos, ó. Sobrou bacon também picado. O que eu vou fazer pra aproveitar isso? Vai ficar muito gostoso. Eu vou reservar eles. E aí na hora que eu for cozinhar o bife, que eu estiver fritando o bife, eu vou colocar ele pra cozinhar solto. E aí vai ficar aquele caldo gostoso que você pode pegar também e colocar no prato na hora de comer separadamente, tá bom? E agora então o próximo passo, eu vou pegar aqui a minha panela de pressão. Eu coloquei um fio de óleo nela e eu vou colocar pra esquentar esse óleo. Por quê? Eu vou aplicar pra loucura. A hora que estiver bem quente, eu vou colocar esse bife pra fritar. Só que eu não posso mexer ele, porque eu não posso desmanchar o bife. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar apenas três bife dentro da panela, certo? Deixa eu ver se cabe três. Cabe três bife dentro da panela. Aí eu vou fritando ele, virando ele, pra ele ficar bem entoradinho. Depois eu vou retirar, colocar no prato. E assim eu vou repetindo todos os bifes, pra ele ficar bem moreninho. E aí depois eu falo pra vocês no próximo passo. Tchau. Tchau. Próximo passo, meus amores. Agora que eu já fritei todos os bifes. Olha só como que eles ficaram. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fritar o alho e a cebola no mesmo óleo do bife que eu fritei, porque pra pegar aquele gostinho bem gostoso. Vou colocar ali agora. E aí depois que esse alho e a cebola tiveram quase moreninho, é só pra dar uma refogada. Eu vou acrescentar o bacon que tá aí na minha bancada. Eu mostrei o meu bacon. Aí eu vou deixar o bacon dar uma fritadinha, que é esse bacon aqui. E vou acrescentar o tomate e a cenoura. Vou deixar tudo refogar, gente. Vou deixar tudo refogar. E aí conforme ele estiver refogando, eu vou acrescentar orégano, eu não vou acrescentar cominho, vou acrescentar o sal, vou fazer aquele tempero bem gostoso, como a gente sempre faz. E uma coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês é o molho de tomate, gente. Mas você vai usar muito pouco. Eu só esqueci de falar. Então depois que isso aqui estiver tudo refogadinho com o tempero, você vai acrescentar meio molho de tomate, que é pra fazer aquele caldo gostoso. E aí depois você vai acrescentar meio copinho de água, pra você poder acrescentar o bicho. Mas então, por enquanto é só isso. Depois eu volto pra falar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Agora que o olho já está pronto, está bem gostoso, eu vou começar a colocar então um monte de vídeos, você tem que apertar bem, porque tem que ficar abertoso, você tem uma manada de pressão, pode ser um vídeo no ovo, não tem problema, tá? Agora, gente, eu vou tampar minha panela de pressão, e quando ela começar a pegar pressão, que é quando ela começar a chiar, eu vou contar 20 minutinhos e o nosso vídeo vai estar pronto. Gente, o Reginaldo está colocando para mim agora o caldo aqui no nosso bife, olha só como ficou, eu aconselho vocês a colocar assim o caldo por cima, porque o caldo é que está maravilhoso, que dá aquele toque final, né, olha só como que está nessa pancada aqui. Aqui não tem como você falar, aquilo está maravilhoso, tudo isso aqui, meu Deus. Está tudo maravilhoso, né, não? Olha isso, gente. Olha lá, olha que delícia. Aquele toque final que eu falei para vocês, que é a cenoura com bacon por cima, olha só que lindo, gente, olha esse caldo, olha só que delícia. E a Laurinha já está gritando, querendo comer, mano. E ali, gente, no fogão agora está a panela de arroz e a de feijão, você pode colocar para frente, amor, porque nós vamos deixar aí em cima mesmo, e aí a gente já pode servir, Olha só a minha saladinha. Está com fome? Hã? Está com fome? Você pergunta aí, né? Eu sou um cara que, olha lá, ela deu até risada, ela também está com fome. Está com fome, Cissa? Já está até sentada. Está com fome, Cissa? É, estou. Agora filma, dá uma filmada aí, olha que lindo. Olha, gente, que carne deliciosa. Olha a saladinha, vem aqui, mano, olha só. Até a salada está bonita, galera. Hummm. Quem vai sementar? Você? É? Você que vai sementar? Eu sou oficial, né? Eu experimento. Então, fechou, então. Pode servir no seu arroz e feijão, que eu vou filmar você experimentando essa delícia. Está tirando palito? Até o palito é gostoso, que eu estou quase comendo palito. Aqui, gente, olha só, gente. Olha isso daqui, Ana Maria. Olha. Não contrata. Puxa, olha aqui, olha aqui. Olha, que massivo, olha isso. Olha. Nossa. Espera aí. Olha isso aqui. Nossa. Olha, estou até derrubando. Olha. Olha isso, gente. Deixa eu ver, vira o grande lá para nós vermos. Vira a parte da frente dele. Isso. Nossa. Olha isso aqui. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia o toque final que eu falei para vocês, né? Pega assim um pouquinho, né? Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada, né? Aí aqui eu coloco o meio na boca, assim. Bocão, hein, Ana? Aí cabe comida. Foi feito para comer. A boca foi feita para comer. Calma, Regina. Meus amores, agora a gente vai comer lá na sala. É, gente. A gente vai comer na sala porque a gente ainda não tem a banqueta, mas a gente se via, né, amor? A gente improvisa. Já estou ficando com inveja, amor? Bora comer. Bora comer? Bora comer. 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 E aqui tá pintando com o papai. Olha que menina mais linda, gente, pintando o caderninho dela. Meus amores, a gente até ia pegar hoje à tarde pra gente levar a Laurinha num parquinho pra ela brincar um pouquinho, né, amor? Só que o tempo, gente, mudou, fechou, tá frio, tá nublado. E aí a gente vai ficar aqui mesmo, né, meu amor? Brincando? Já faz tempo que o Reginaldo tá aqui com ela na mesinha, ó. E ela tá pintando, ó. Criança é assim, criança tem que brincar com ela, daqui a pouco ela... Tem que distrair ela, né, amor? Distrair, ó. Ela brinca um pouquinho aqui, daqui a pouco ela tá no cavalinho. Daqui a pouco ela quer fazer outra coisa. Daqui a pouco ela tá dentro daquela piscina. E é isso, meus amores, eu vou finalizar esse vídeo aqui por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ter passado um pouco do nosso domingo com a gente. Tenham gostado dessa receita deliciosa, né, amor, que eu fiz pra vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, faça em casa. Se vocês tiram uma foto, manda pra mim ver lá no Instagram que eu tô repostando lá nos stories, tá bom? Se Deus quiser, tamo quase chegando a um milhão. Esse um milhão tá demorando, mas vai chegar, irmão Jesus. Então se inscreva no canal aí, deixa seu like, tá bom? Ajuda a nós, divulga pros seus amigos, tudo. Pra sua família. Né, filha? Dá tchau agora, pessoal. Falha tchau. Ela manda beijo, cadê o bico? Faz o bico, papai. Você não quer fazer o bico? Não? Eu tô pintando, papai, eu tô estudando. Eu ia pintar você. Você ia pintar meu cabelo, filha, eu ia fazer mechas. Então é isso, meus amores, ó. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.